E aí eu comecei, gente, a usar três vezes na semana no meu couro cabeludo, fazendo as massagens de couro cabeludo. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo daqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um tema que vocês estavam pedindo muito. Algumas de vocês foram lá no meu Insta e pedi pra eu trazer esse tema de vídeo, que é falando sobre o olhinho, que eu sempre uso pra proteger minhas pontas no toque de ENE, que é o óleo de mutamba, esse bonitinho aqui. Tem pessoas que eu já vi por aí que falam que as pessoas da família usavam esse óleo, porque ele é bem antigo, né? A tia usava, a mãe usava, a avó usava. Eu não tive ninguém na minha família que me indicou. Eu comprei mesmo na sorte, né? Eu fui lá na farmácia pra comprar o meu ENE, né? Como todo mês eu faço. E aí avistei, já tem cinco anos isso, tá, gente? O que eu tô contando pra vocês. Já tem cinco anos que eu uso esse óleo. Então, há cinco anos atrás eu fui na farmácia pra comprar meu ENE. Tava em busca de um olhinho pra proteger as minhas pontas, o meu comprimento. Aí eu ia comprar até óleo de coco, né? Porque o óleo de coco é um óleo que eu gosto muito de usar. Mas aí eu vi a foto dessa índia linda aqui na frente. Olha, cabelão enorme, cheio, bonito, volumoso. E o verde, né? Que eu amo o verde. Adoro o porro verde. E aí quando eu vi esse olhinho aqui diferente, eu falei assim, ah, não, vou pegar. Depois, quando eu cheguei em casa, que eu filhei todos os fins, né? Os fins é o que eu olho esse destino. Aí, comecei a usar na esperança que meu cabelo fosse ficar desse jeito aqui. Meu cabelo tava curto, né? Porque eu tinha acabado de cortar depois de um corte químico que eu passei. Então eu falei assim, ah, eu quero usar pra conseguir ficar com o cabelo dessa índia aqui, grandão, bonitão. E aí eu comecei, gente, a usar três vezes na semana no meu couro cabeludo, fazendo as massagens de couro cabeludo. Ia dormir com esse óleo na cabeça e só retirava no dia seguinte. Gente, sem brincadeira. Em um mês, o meu cabelo cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, que eu nunca tive um crescimento tão bom assim no meu cabelo. Eu atribuo hoje, claro, fiz outras coisas pro meu cabelo crescer. Mas eu atribuo hoje, o crescimento do meu cabelo que eu tive desde quando eu cortei ano passado, eu atribuo o crescimento dele ao fato de ter usado o óleo da botanda. Porque foi um óleo assim que eu insisti usar e eu acreditei que ele ia fazer meu cabelo crescer. E realmente ele cresceu. Esse óleo aqui, gente, ele é indicado para o crescimento capilar, tá? Porque ele fortalece o burro capilar. Ele é indicado para o combate à queda. Então, quem tiver com queda, vai ter o surgimento de novos cabelinhos. Vai ver, observar o surgimento de novos cabelinhos enquanto estiver usando esse óleo aqui. E ele também é indicado para o controle da caspa e oleosidade no couro cabeludo. O burro também diz que deixa o cabelo mais macio. Eu tô falando coisas do rótulo, gente, que eu já decorei de couro salteado, que eu já uso, ó, há muito tempo. Então, também é pra deixar o cabelo mais macio. O que eu observei mesmo foi um fortalecimento do meu couro cabeludo. Não caia quase nada nos meus cabelos. Como vocês devem usar esse produto, né? Vocês viram aí, né? Quem já é inscrita sabe que eu utilizo esse óleo aqui nas minhas umectações para proteger o comprimento e pontas em todos os meus retoques de ene. Pelo menos na maioria deles eu faço uso desse óleo aqui para estar fazendo essa função. Também podem usar como umectação de couro cabeludo, massageando. Eu confesso pra vocês que eu utilizo mais dessa forma, tá? Porque é a forma que eu obtenho os resultados mais expressivos. Eu observo realmente que o meu cabelo tem um crescimento muito, muito mais disparado enquanto eu tô fazendo o tratamento com esse olhinho aqui. Utilizando diretamente no meu couro cabeludo, fazendo as massagens, né? Geralmente eu sempre utilizo antes de dormir. Faço lá as minhas massagenzinhas antes de dormir três vezes na semana. Na outra semana eu já observo que o meu cabelo cresceu mais, desenvolveu mais, fazendo o uso desse óleo aqui, tá, gente? Quem tiver com queda, eu recomendo que faça da forma como eu fiz também, né? Como eu faço pro crescimento, que é a mesma coisa, a mesma forma de usar três vezes na semana, fazendo as massagenzinhas. E agora eu vou falar pra vocês como utilizar nas umectações. Mesma coisa, você vai usar como você faz as umectações normalmente com os outros óleos. Você vai pegar, passar no seu comprimento e pontas, pode deixar de um dia pro outro, não tem problema, pode dormir com ele na cabeça e retirar no dia seguinte. Não tem problema nenhum, gente. Ele é um óleo normal. A única diferença é que ele é um óleo mineral, ele não é um óleo vegetal. Então ele não vai ter tantas propriedades assim quanto um óleo vegetal. Mas com certeza, deixar o seu cabelo mais forte e com mais vitalidade, mais macio, mais blindado, esse óleo aqui ele vai deixar, tá bom? Outra coisa sobre esse óleo aqui que eu tenho pra contar pra vocês, é que eu não senti que pesou tanto quanto os outros óleos minerais de farmácia que eu já tinha utilizado anteriormente, né? Geralmente quando eu uso algum óleo de farmácia que seja mineral, que tem parafina, petrolato, conforme o negócio aqui tem, eu observava que o meu cabelo ficava muito pesado. Não dava nem pra retirar. Às vezes eu retirava com um creme, usava um condicionador, mas mesmo assim ainda ficava aquele peso. Com esse aqui eu não observei isso. Então por isso que ele se tornou o meu queridinho, o óleo mineral queridinho, por conta do fator do crescimento, que ele ajuda, como eu falei pra vocês, mas porque ele também não pesa tanto quanto os outros óleos minerais. O que eu tinha pra falar sobre esse óleo é basicamente isso, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui embaixo, tá? Quem quiser me seguir no meu Instagram, deixar o endereço do meu Instagram pessoal passando por aqui, que agora eu tô só com o meu Instagram pessoal mesmo. Então se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me seguir por lá, podem ir. Podem me perguntar também as perguntas que vocês quiserem, as coisas que vocês quiserem perguntar. Vocês podem perguntar, porque eu adoro responder vocês, eu não deixo ninguém sem resposta aqui nesse canal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário e se inscreve aqui no canal se você gostar de assuntos relacionados a cabelo e ao universo do Eni, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.